De Londrina, porque aqui a gente fala da nossa região, uma família do Sabará, passou o maior susto, tá? Um vazamento de gás acabou causando um princípio de incêndio. De acordo com a dona da casa, até a fossa começou a pegar fogo. Bombeiros do local e a nossa equipe também. Você tá vendo aí o pneu desse carro que tá um pouco muxo e aparentemente queimado ali na parte de baixo. Pois é, segundo a dona da casa, o carro tava estacionado exatamente ali no quintal e embaixo do carro fica o que seria a fossa. Ela disse que começou a sair fumaça da fossa ainda durante a madrugada. E aí as horas foram se passando e eles perceberam que o que era fumaça virou um vapor. Ou seja, a fossa ficou completamente quente, não se sabe por que razão, a ponto de subir ali no pneu do carro e fazer com que ele derretesse em parte. A gente tá vendo aí a movimentação do corpo de bombeiros que veio conferir pra saber exatamente o que aconteceu no quintal dessa casa. Mas é um fato que chamou a atenção, porque a vizinhança viu toda essa movimentação das equipes aqui de bombeiros, acreditando que seria um incêndio grande, mas na verdade é uma coisa até misteriosa, né? A fossa ferveu, segundo a dona da casa, a ponto de sair vapor e danificar o pneu do carro. Muito estranho. Segundo o relato dos moradores, teve um princípio de incêndio ali, um fogo ali esparramado inclusive por toda a extensão do piso ali, na parte da cozinha. A gente acredita ali que na verdade esse princípio de incêndio tenha tido origem ali no fogão, um provável vazamento ali no botijão, na instalação ali do botijão.